Eu sou o Emanuel Ritter, piloto 7x7 e eu estou aqui no Brasileiro de Campo Grande e eu moro no Sonora MS. Eu corro o somatoborocente do Salvador e eu estou aqui no Brasileiro, a minha primeira etapa, eu estou fazendo a minha estreia, meu pai comprou a gás de gás e eu estou muito feliz e vai ser a minha primeira etapa do Brasileiro e eu quero experimentar. Lembrando que você começou a andar um ano atrás, você imaginava que tão rapidamente você iria competir em um Campeonato Nacional? A minha família nem imaginava que eu estaria nesse lugar que eu estava. E lembrando que você é líder das 65 cilindradas estadual São Maduro Grossense. E eu estou em vice-líder no Campeonato Nacional do Mato Grosso, nas corridas perto, que dá também para eu e eu vou. E eu estou sendo vice-líder, que tem um esquema muito bom.